Alien Covenant começa com uma cena que, honestamente, eu acho fascinante. O android David parece ter acabado de adquirir consciência da sua existência e tem uma conversa pra lá de interessante com seu criador, o Peter Weyland, que diz imediatamente, no melhor estilo Darth Vader, eu sou o seu pai. Mas é quando o David se levanta e começa a andar que o atrito entre eles fica muito mais evidente. O Weyland deixa escapar a palavra perfeito e o David logo questiona se ele é, só que o Weyland pensa que essa dúvida é sobre a perfeição, né? Mas o David está perguntando mesmo se ele realmente é o filho desse ser humano ali na sua frente, que parece muito mais frágil e vulnerável do que ele. Não demora pra esse conflito se exteriorizar no diálogo. O Weyland vai discursar por alguns instantes sobre ele não acreditar no acaso biológico, na aleatoriedade molecular e que toda nossa existência precisa ter algum sentido maior, que seria desvendado pelo encontro da humanidade com seus criadores, plantando as sementes da motivação principal por trás da trama do filme anterior, Prometeus. Mas o David acaba direcionando o assunto pro que realmente está incomodando ele nesse momento. Por que é que ele, um ser claramente superior, deveria servir a um ser inferior? A um humano outro limitado, imperfeito, que não conseguiria tocar Wagner no piano ou vestir também uma roupa branca coladinha e que vai inevitavelmente definhar e morrer. A questão fica no ar porque o Weyland responde essa indagação muito pertinente com uma ordem absolutamente banal. Ele pede para esse androide, nitidamente ciente da sua própria exploração, trazer um chazinho para ele. Mas é esse conflito, esse atrito na relação entre criador e criatura, que teoricamente vai ditar as ações do David daqui pra frente. Aliás, é até bacana que o Ridley Scott, com essa abordagem, pareça mesclar o universo de Alien com o de Blade Runner e todo o seu enfoque no embate entre humanos e indivíduos artificiais. Só que tá aí a questão principal que a gente vai discutir nesse vídeo. Essa cena inicial poderia e deveria ser o pilar temático do filme que se segue. Mas a verdade é que Alien Covenant acaba se espalhando por várias direções diferentes numa tentativa de ser um pouco de tudo que a gente já viu antes na franquia. Por exemplo, a chegada dessa nova coleção de personagens a um planeta misterioso lembra o começo do primeiro filme, incluindo a presença constante dos temas musicais do Jerry Goldsmith. Daí no meio você tem uns elementos de ação e espetáculo que procuram trazer de volta a adrenalina que o James Cameron trouxe no segundo. Enquanto isso, a volta do David reacende as discussões filosóficas e existenciais de Prometeus e até a qualidade perturbadora dos experimentos genéticos de Alien Resurrection retorna aqui quando a gente encontra um ateliê artístico do mal, quase metalinguístico, né? Já que eles poderiam muito bem ter gravado essas cenas no estúdio do próprio H.R. Giger, que criou o design original do Alien, que devia ser bem perturbador também. Sobre essa repetição de elementos que a gente já viu antes, vamos dar uma olhada em algumas opiniões interessantes espalhadas na internet. Lá no site rogeribert.com, o Matt Zoller vai dizer que essa reciclagem de imagens e situações é um atrativo da série Alien, ao invés de uma falha, assim como tantas outras franquias vão ter suas características próprias que sempre estão presentes, né? De Star Wars a James Bond e Marvel e por aí em diante. Ele vai além e compara tudo isso a uma sonata ou até uma música pop que usa sempre os mesmos três ou quatro acordes e que a graça é justamente ver o quão criativo pode ser o artista que executa variações melódicas, digamos assim, dentro dessa estrutura rígida. Já o Peter Bratchel, do site The Guardian, diz que essas convenções da franquia são bem construídas aqui, mas que não são tão impressionantes assim para quem já viu isso antes. Ele até comenta que essa reciclagem acaba indo na contramão do próprio título da série, Alien, que significa alienígena, estranho, desconhecido, e não faz muito sentido batizar de Alien, um filme que é o exato oposto disso. Ele é familiar, reconhecível, previsível, enfim. De longe, o crítico mais impiedoso é o Matt Kamen, do site Wired, que chama tudo isso abertamente de farcesco e quando a gente pensa num jeito super desleixado como muitas dessas situações de perigo da tripulação acontecem, algumas parecendo até filmes tipo Esqueceram de Mim, com personagens escorregando e piorando uma situação drástica por serem não só azarados, mas completamente burros. Até que faz sentido essa visão de que a repetição extrema desses elementos da série Alien acaba tirando o medo e o horror característicos da franquia e substituindo eles pela descrença, pela irritação ou até mesmo pelo riso involuntário. Eu tô um pouco mais de acordo com essa opinião mesmo, já que é bem difícil de defender as atitudes dos personagens aqui, né? Desde o abandono completo na missão original de levar uma tripulação de colonizadores pra um planeta que tinha sido muito planejado, muito estudado, trocando isso pela curiosidade maldita de tentar responder a uma transmissão misteriosa num lugar bem mais sinistro, incerto. Aí vem mais uma vez o descaso completo com protocolos de segurança, dessa vez os caras nem usam capacetes ou qualquer proteção de isolamento do corpo e seguem à risca a cartilha de se separarem no meio de uma caminhada de exploração e encostarem em coisas desconhecidas que obviamente são hostis, em alguns casos literalmente botando a cabeça ali na frente de um objeto gosmento que se move e faz barulhinhos nojentos. E diferente do filme original, onde a curiosidade estava ali do lado com um senso falso de proteção por conta da roupa de astronauta, aqui essa atitude inconsequente é sugerida por um personagem nada confiável e mesmo assim o cara vai lá e se oferece pra receber um abraço facial não com sentido. Ok, é sempre legal ver um facehugger se lançando na direção de um pobre coitado, mas essa incubação tradicional do Alien demora bastante pra acontecer e enquanto isso não rola, o Ridley Scott decide preencher a trama do filme e provocar tensão em suspense, com essas versões diluídas de um processo biológico que é muito mais interessante na sua forma final. Deixa eu explicar melhor. A ideia de um facehugger implantando o embrião pela boca de um hospedeiro infeliz, que vai depois nascer do seu peito, quando ele menos esperar, é muito mais legal do que a versão desconstruída que acontece aqui quando pozinhos flutuantes infectam os tripulantes, causando um resultado semelhante mas diferente ao mesmo tempo e que no fim das contas nunca é tão bacana, nunca é tão emblemático quanto a ideia original. Aliás, esse é um problema recorrente em prequels, a necessidade de explicar de forma fragmentada coisas bem mais interessantes que a gente curtia, porque foram apresentadas pra gente do jeito que elas foram nos filmes originais. E é claro que é divertido ver como o Ridley Scott executa ideias bem parecidas com as do filme de 1979, sendo em 2017 um cineasta bem mais experiente, com recursos muito mais avançados, a computação gráfica atual e o seu senso estético sempre muito afiado. Aliás, algumas imagens e sons aqui me parecem até meio precursores do estilo que o Villeneuve traria em Duna, principalmente se tratando do planeta dos Harkonnen. Já os efeitos visuais dos aliens da vez, principalmente dos aliens albinos que aparecem aqui, eu já não curto tanto, porque o design meio peladão dessas criaturas me parece ser uma recriação um pouco inspirada de um visual bem superior, bem mais rico em detalhes e mesmo a movimentação excessivamente ágil e frenética desses bonecos digitais tira muito do pavor real que vinha dos efeitos práticos e de maquiagem dos filmes anteriores, que são muito mais efetivos, na minha opinião. E efetivos não só pra gente que assiste, mas pros atores que interagiam com esses monstros de verdade e entregavam reações muito mais convincentes de medo e pânico. Se eu estivesse atuando com essas criaturas, eu estaria em pânico também. Mas o principal é que essa parte familiar da franquia Alien acaba justamente sabotando os elementos mais interessantes que Prometheus tinha introduzido na série. A discussão filosófica do David e o seu ódio pela humanidade, aqui me parecem sempre disputar espaço e tempo de tela com o fanservice, com a nostalgia e a repetição de elementos anteriores. Quando o David parece vencer, quando o filme permite que o Michael Fassbender exerça sua influência sobre a trama, quando a sua postura fria, elegantemente cruel, estilo Hannibal Lecter, é sentida nas cenas, eu realmente gosto do que o filme consegue alcançar com isso. Eu gosto da exploração psicológica e do questionamento moral que surge a partir disso, por mais pretencioso que possa parecer, e por mais que o Ridley Scott precise recorrer talvez um pouco demais aos diálogos expositivos, a um falatório pseudo-intelectual, ao invés de fazer isso mais pela linguagem narrativa, pela imagem e por aí em diante. Deixa eu ser um pouco mais claro, então vamos explorar melhor a temática interessante que Alien Covenant traz, quando ele consegue fazer isso bem, e para isso fica o aviso de spoiler. Se você não viu, assiste lá e depois volta para cá. Bom, no filme anterior a gente discutiu a existência de um ódio, um desprezo, ou mesmo indiferença nessa relação entre criador e criatura. A primeira cena de Covenant estabelece isso de novo e eu acho que o David é movido por esse passado traumático com a humanidade a fazer o que ele faz aqui. Os seus experimentos genéticos perturbadores são a forma que ele encontrou de reescrever essa relação problemática, e transformar essa relação em algo melhor. Ou até, parafraseando o personagem diretamente, algo perfeito. Nos seus primeiros segundos de vida, ele percebe a sua superioridade perante o Peter Wayland, e mesmo assim ele acaba aceitando servir a esse criador patético. Mas quando ele se livra dessas amarras no final do filme anterior, o David passa a se dedicar totalmente a repetir o ciclo de criação para que ele ocupe o lugar que antes era do Peter Wayland, o lugar do criador. Para isso ele não só pune a humanidade pelos seus anos de serventia, usando os seus corpos como matéria-prima para os seus experimentos, mas como ele se enxerga como um ser superior, a sua criação também precisa ser superior, precisa ser aprimorada e funcionar impecavelmente, e por isso ele gasta tanto tempo estudando e refinando o seu processo para conseguir produzir o que ele mesmo chama eventualmente de organismo perfeito. Palavras usadas também pelo Ash lá no primeiro filme. Só que, diferente do Wayland, quando o David se depara com a sua criação, ele parece muito mais inclinado a lidar com ela de forma quase afetuosa, né? Quando ele fica de frente com um dos aliens albinos, ele tenta estabelecer uma comunicação que é rompida quando o Capitão Chris, interpretado pelo Billy Crudup, metralha a criatura sem dó nem piedade, né? O que faz o David perder a sua estabilidade emocional, mesmo que só por alguns momentos. A partir daí, o David vai executar de vez os seus planos hostis e o filme engata aquele já esperado massacre de personagens secundários que continuam participando desse grande experimento, né? Antes, como matéria-prima para o nascimento dos aliens e agora como a presa ideal para testar a eficácia dessas máquinas orgânicas de morte. Vale comentar o paralelo shakesperiano dessa jornada do David, né? Que lembra alguns aspectos da peça A Tempestade, que envolve uma tripulação passando por uma tormenta no mar e essa tripulação acaba indo parar numa ilha misteriosa regida por um cara com poderes mágicos, chamado Próspero, que tem intenções vingativas para com esses personagens, né? Por conta de um passado de injustiças cometidas por eles. Troca a Tempestade por uma explosão de neutrinos no espaço, a ilha pelo planeta misterioso e o Próspero pelo David e você tem mais uma camada interessante do filme, né? Que corrobora essa grandiosidade que o diretor almeja alcançar, junto com outras ideias, como a citação do soneto Ozyman Dias, do Percy Shelley, aquela coisa do Contemplem as minhas obras e se desesperem. E mesmo visualmente, eu gosto bastante de como o filme evoca a tragédia de Pompeia, que foi devastada pela erupção de um vulcão, naquele cenário desolado que é a necrópole dos engenheiros, né? Com centenas de corpos petrificados, ainda em movimento, espalhados pela vastidão desse espaço abandonado. Fora isso, a gente também pode enxergar no David um avatar para o próprio Ridley Scott, que, segundo Matt Zoller, é o pai que trouxe à existência uma nova espécie de filme de ficção científica, em 1979, e depois ficou afastado durante décadas, observando essa espécie se proliferar e devorar esse gênero do cinema antes de, finalmente, retornar para reconquistar a ficção científica. Ainda analisando metalinguisticamente, o Matt Zoller vai dizer que a cena da aula de flautinha entre os dois Fassbenders seria não só uma descarga de energia homoerótica na tela, mas brincaria com aquele narcisismo de atores, com a gente vendo, nesse caso, a estrela do filme tentando seduzir a si mesmo. Mas, na verdade, eu percebo a relação entre o David e o Walter, a sua versão mais boazinha e obediente, como mais uma alusão religiosa. Nesse caso, como eles se chamam de irmãos, a gente pode enxergar paralelos com a história de Caim e Abel, filhos de Adão, que caiu em pecado quando provou o fruto proibido, assim como Peter Weyland, procurando obter o conhecimento de mortalidade dos engenheiros. E Caim eventualmente mata o seu irmão Abel por odiar o quanto ele era obediente e o quanto ele era bonzinho, assim como David também despreza a subserviência do Walter, mesmo que ele tente libertar esse irmão, reconhecendo que a sua obediência não é espontânea, mas sim programada pelos humanos. Eu até gosto da troca de lugar que acontece entre eles, no melhor estilo novela, estilo Ruth e Raquel, né? Ou, pensando numa referência mais contemporânea, a série The Acolyte de Star Wars. E é claro que a gente sabe que é o David ali, fingindo ser o Walter no clímax do filme, mas o que eu curto mesmo é o momento de puro desespero quando a Daniels, personagem da Katherine Waterston, finalmente percebe que o androide que tá ali não é quem ela pensava. Só que ela percebe isso tarde demais, já presa ali na cápsula de criogenia. E esses pequenos segundos de pavor, antes dela perder a consciência, me dão muita agonia. E isso é ótimo. Cara, é engraçado que assim, quando eu paro e penso no filme, eu sinto que muitos aspectos deles são interessantes, alguns são até fascinantes, mas é nítido que existe um buraco bem grande entre vários conceitos potencialmente legais aqui e a forma como eles são executados. Muitos dos problemas talvez venham da produção conturbada, que queria ser uma sequência mais direta de Prometheus, incluindo uma participação substancial da Numi Rapace, que aqui surge só como um pedaço de matéria orgânica dissecada, mas que supostamente gravou várias cenas para o filme, antes de ele passar a ser transformado forçadamente em algo diferente, né? Em algo muito mais próximo do que os executivos achavam que o público queria de um filme da série Alien. Fora isso, não dá para passar pano para o jeito como o roteiro insulta a nossa inteligência, fazendo muitos desses personagens tomarem decisões que simplesmente não fazem sentido. E aqui eu acho que vale explicar melhor uma distinção importante. Lá no começo do filme, o Peter Weyland se recusa a acreditar que a existência veio do caos, né? Ele quer enxergar uma força criadora por trás. Em Prometheus, a gente já discutiu que o Ridley Scott manifesta muito da sua visão de mundo como ateu nessa narrativa que desconstrói a fé, a crença, o design inteligente. E eu sinto que o diretor tenta expressar essa prevalência do caos, essa ausência de um destino, de um propósito maior, guiando a vida dos personagens, através da forma caótica, aleatória e quase tragicômica como eles sofrem e morrem ao longo da trama. Todos eles são casais que se imaginavam destinados a se tornar pioneiros humanos num novo planeta, assim como Adão e Eva, né? Mas um por um eles vão perdendo a vida dos jeitos mais súbitos e insignificantes, começando pelo capitão original da nave, curiosamente interpretado pelo James Franco, que morre antes mesmo de sequer acordar da criogenia, logo no começo do filme. Essa parece ser a intenção do Ridley Scott, a de evocar o puro caos como uma força maior que move a existência, né? E de punir os humanos que tentam se guiar pela fé, pelo otimismo cego, pelo alinhamento dos planetas, enfim. Um exemplo nítido é o personagem do Billy Crudup, que proclama numa das primeiras cenas que é impossível ser uma pessoa de falta de fé e tomar decisões racionais. Mas logo que ele chega no planeta, ele chama a racionalidade cautelosa da Daniels de falta de fé, né? E sai por aí explorando esse planeta, movido por uma esperança totalmente abstrata. E esse é um dos personagens que o Ridley Scott mais pune, no fim das contas. Só que os maiores problemas de Alien Covenant surgem quando o diretor confunde o puro caos com a pura estupidez. E é nisso que o roteiro mais peca, na minha opinião. Enquanto os trechos ao redor do David tentam ser mais inteligentes, tentam ser mais reflexivos e bem basados nas referências que a gente comentou, quando o filme aborda a tripulação e tenta trazer os elementos mais conhecidos da série Alien, ele escolhe o caminho mais fácil, mais rápido, né? Que é esse caminho da estupidez, da inconsequência, da caricatura e por aí em diante. Por isso que eu digo que existem dois filmes diferentes brigando aqui dentro de Alien Covenant e, infelizmente, como a gente tem visto empiricamente nessa zona chamada internet, quando a inteligência precisa lutar contra a estupidez, geralmente quem prevalece é a estupidez. Não porque ela seja mais capaz, mas porque ela sempre acaba aparecendo numa quantidade muito maior. Nelson Rodrigues mandando um abraço para o Ridley Scott. Dito tudo isso, eu até que gosto de Alien Covenant, cara. Sei lá, eu, dependendo do dia, eu fico pensando qual que eu prefiro, Covenant ou Prometheus, mas eu acho que, assim, pelo menos os dois filmes tentam fazer algo diferente, trazem alguma coisa distinta e muitas dessas coisas, muitos desses acertos estão acorados no personagem do David, que eu acho absolutamente fascinante e muito bem interpretado pelo Michael Tass Bader, né? Mas é isso, chegamos no final da série Alien aqui no canal, pelo menos os filmes canônicos, né? Nesse caminho para a estreia de Alien Romulus. Mas diz aí o que você achou disso tudo, vamos continuar a discussão aqui nos comentários e, se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.